Fala galerinha, como é que vocês estão? Eu estou aqui diretamente da 25ª edição do Festival do Rio. Esse festival de cinema tão prestigiado, comemorando 125 anos de cinema brasileiro. Eu não podia ver a brincadeira, eu não podia ver a passeio. Pega meu look. Um close de todas as minhas passagens por esse Festival do Rio, com Alemão 2, Praça Paris, Um Animão Amarelo, Eduardo e Mônica, a minha manifestação aqui, ó, pela Escola Municipal. Tá me entendendo? Porque o Festival do Rio é a minha casa e eu quero mostrar tudo pra vocês desse red carpet, dessa abertura, dessa cerimônia tão especial, que é o Festival do Rio. Já temos 25 edições. Eu quero saber da sua estratégia. Por que que nessa edição nós vamos abrir com uma animação? Porque essa animação tomou o meu coração, me apaixonou. Porque, na verdade, foi um momento maravilhoso de descobrir, de ver um filme e dizer, nossa, eu pensei duas vezes, a animação, a gente nunca abriu com uma animação. Mas é uma animação que fala do Rio de Janeiro, que fala de música brasileira, que fala também de um momento político que a gente não quer mais viver. Então, é um filme que traz tudo o que a gente precisa. Lembra pra nós da nossa história, mas também lembra pra nós aquilo que a gente tem de melhor. E é sobre o que a gente tem de melhor, que a gente tem que trabalhar pra andar, pra ir pra frente. Para mim, é um grande honor que o Festival do Rio tenha elegido uma película de animação. É muito triste que agora muita gente pense que a animação é somente para crianças. Não. A animação é um sistema, uma linguagem muito particular de contar histórias. Espero que, em um futuro, cada vez seja mais normal que um grande festival como o Rio proponga começar com uma película de animação. Viva a animação! Gente, já comecei a zerar, né? Alexandre, não era do meu lado. Tô nervoso. Como é que você tá, Alexandre? Pra poder curtir esse 25º Festival do Rio. Cara, é sem expectativa, cheio de ansiedade e um privilégio poder estar mais no festival, né? Porque trabalham todas as pessoas conseguirem carregar isso no lombo e no país com toda a dificuldade que a gente passou, né? Desses anos que vieram e conseguir colocar essa coisa, essa máquina funcionando, né? Eu acho que é uma maravilha a gente conseguir festejar, a gente conseguir se juntar aqui. Uma festa. Gente, e eu não paro de zerar a vida, hein? Vanessa Giacomo. Tô passando mal! Me conta, como é que tá a ansiedade pra esse festival? Ah, eu tô muito ansiosa. Esse festival é de extrema importância pra nossa cultura, pro nosso país. Eu acho que ele representa no mundo que é um festival internacional feito com tanto amor. A direção faz isso com tanto capricho, tanta gente envolvida. É um movimento de reencontro, sabe? Da nossa cultura, de reencontrar amigos, de viver o cinema, assim, durante esses dias. Então eu já tô até com a minha listinha aqui que eu vou assistir de filme. Maravilhado! Eu tô nesse festival desde criancinha, né? Eu acho, sei lá, desde meu primeiro filme. Então eu tenho o maior prazer de estar aqui. É um encontro incrível. A gente vê todos os amigos depois desse tempo de pandemia que ficou todo mundo muito afastado. O que eu tenho o grande prazer do festival é poder ver filme e ter esse social, entendeu? Ver todo o pessoal do cinema brasileiro junto e apostando no cinema, né? E aí são 125 anos de cinema brasileiro. E a senhora, como grande colaboradora, né? Pro nosso mercado. Como é que você sente a importância do cinema pro nosso povo? Gente, eu acho que o cinema brasileiro reverbera aquilo que a gente é, né? A gente é muito potente de norte, sul, leste, oeste. O Brasil, ele reverbera a cultura, a arte. E através do cinema, a gente pode educar, a gente pode fazer refletir, a gente pode transformar vidas através do cinema brasileiro, né? E quando a gente vai lá pra fora, a gente às vezes é mais reconhecido lá fora do que aqui dentro. Então acho que fica essa grande alerta pro público brasileiro olhar pro nosso cinema, não só como entretenimento, não só como arte, mas também como maneira de transformação. Qual é o filme? Não vale sabonetar, hein? Qual é o filme que você tá mais ansiosa pra assistir no festival? Olha, eu vou falar o filme, não vou falar o meu, tá? Vou falar outro. Porque eu tenho a estreia, pré-estreia da minha série, How to be a Carioca. Mas eu vou falar um filme que eu tô doida pra ver, que é Gal, da minha irmã, Sophie Charlotte. Tô louca pra ver, porque eu amo tudo que a Sophie faz. Acho que ela é extremamente talentosa, linda, num grau. Amo, amo, Sophie. Então tô louca pra ver Gal. E How to be a Carioca, que eu tenho a pré-estreia no dia 10. Estreia mundial no dia 18. Então tô muito feliz de ter essa série lançada aqui no Festival do Rio. E ele tá falando assim fofinho porque ele está com um filme que vai fechar a amostra esse ano. Você corta, 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 você corta. Conta aí a expectativa. Nossa, tô com muita expectativa, viu? Primeiro que é um filme que é diferente, né? Porque assim, tem muita ação, tem muito feito especial. É um filme que quando a gente tava fazendo, a gente falou, esse negócio aqui tá até quase com um cheirinho americano, tá com uma coisa meio americanizada. E é uma história real. Então assim, é... Eu não vi ainda o filme, eu só vi o trailer. Mas no trailer eu já fiquei numa adrenalina ali. Eu falei, caraca, não é que a gente fez um filme de ação muito, muito espetacular? Então, e fechar o Festival do Rio. Eu vi no Festival do Rio em 2011 com o filme, que chamava Os Três. E só tô voltando agora. Então passou esse punhato gigantesco. Então tá aqui, eu tô muito feliz. Adoro cinema, amo vocês. Adoro cinema, amo vocês. E amo muito mais Gigão Ribeiro. Ai, por favor, gente. Ó, tem sete estreia no que vem essa menina. Vai, passa, passa. É isso, galera. A 25ª edição do Festival do Rio está acontecendo e vai rolar até o dia 15 de outubro, viu? Marca na sua agenda, procura os filmes favoritos e vem prestigiar, porque não tem desculpa, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima. Tá na hora do meu filme, gente. Pelo amor de Deus.